Então hoje nós vamos para o quarto vídeo sobre como escolher a ração, como saber se a ração é boa. Eu vou deixar os outros três aqui no box de informações e hoje nós vamos falar das fibras. As fibras são bastante importantes também para o bom funcionamento do organismo, mas elas não podem ser demais e também não podem ser tão de menos. Então como fibras insolúveis nós temos farelo de trigo, casca de soja, casca de ervilha, fibra da cana, fibra do milho, celuloses e lignina. Então as fibras elas são responsáveis pelo trânsito intestinal, elas aumentam o volume do cocô também, faz o intestino funcionar melhor, mas se elas forem em grande quantidade, elas podem diminuir o aproveitamento dos alimentos. Então como fibras solúveis nós temos a polpa de beterraba, pectinas, frutas, psyllium e gomas. Essas fibras previnem a constipação e causam uma saciedade no animal, mas alguns animais podem ficar com gases e com diarreia, por isso que alguns gatos não se dão muito bem com o sachê. Eu vou deixar aqui também o vídeo que eu fiz sobre, explicando dúvidas sobre a ração úmida. Ficou bem interessante, eu respondi várias perguntas lá. Além disso nós temos também os prebióticos, que são esse MOS e FOS. Isso geralmente só tem na ração superprêmio, nas rações assim de melhor qualidade, que faz bem pro gato. Sempre tem que ter um equilíbrio assim adequado, sabe, entre as fibras solúveis e as insolúveis. E a quantidade de fibra também pode mudar de um animal pro outro. Depende se o animal tem algum problema gastrointestinal, ou se é um animal que precisa de muita energia, então vai variar um pouco. Então vou colocar aqui na tela pra vocês alguns rótulos pra gente comparar. Como algumas rações tem pouca fibra, o que é alta energia e tem uma gordura, uma quantidade de gordura boa. E tem outras rações que tem uma quantidade alta de fibra, tem muita fibra e tem pouca gordura, o que não é muito bom. Bom, pro adulto é indicado mais ou menos de 3 a 4% de fibra, mas existem algumas exceções. Como por exemplo, ração pra gatos persas, gatos peludos. A ração pra pelo longo, ela tem mais fibras, justamente porque precisa fazer que o intestino funcione melhor, sabe, pro gato conseguir eliminar esses pelos. Ração pra gatos obesos também costuma ter mais fibra, justamente pra dar mais saciedade. Então o gato come essa ração e acaba ficando saciado por mais tempo. Então existem alguns tipos de ração que essa fibra tem uma função dependendo do que se quer causar no gato, qual é o objetivo da ração. Espero que tenham gostado dos vídeos. Eu acredito que com esses 4 vídeos, todos vão estar aqui no box de informações. Eu vou deixar o link de todos eles em todos os 4, pra vocês conseguirem assistir desde o primeiro. Eu acredito que agora vocês vão entender certinho como escolher uma ração e o que faz a diferença de uma ração ser considerada melhor ou ser considerada pior. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Eu vou deixar o próximo vídeo.